E aí galera assustada, eu te convido para fazer um tour comigo, num lugar que tem muito vudus, maldições, feticeiras e outras coisinhas favorosas. Porque hoje eu falo para vocês sobre o amaldiçoado Manchek Swamp. Úmidos e sombrios, os pântanos são lugares assustadores e geralmente inspiram medo naqueles que olham para suas águas lodosas e escuras, habitadas por animais e insetos repugnantes, envoltos numa névoa fantasmagórica. Sem dúvida, todos esses elementos criam uma atmosfera digna de um filme de terror. Mas sejam como for, os pântanos precisam de muito pouco para torná-los ainda mais assustadores do que são. No entanto, alguns se superam e atraem para eles lendas e contos que os impelem para lindos lugares meramente assustadores, pondo-os como epicentros do paranormal e inexplicável. Um desses pântanos ocupa uma porção considerável da mística luisiana e tem sido a origem de histórias de fantasmas sombrios, magia voodoo e feras rosnando na noite. É o pântano de Manchek, localizado em Louisiana, não muito longe da colorida cidade de Nova Orleans. Ele é tudo o que se poderia esperar de um lugar supostamente assombrado. Aqui as águas estagnadas e fétidas são sufocadas de vegetação e algas e por elas rondam jacarés que serpenteiam por meio de bosques, de árvores envoltos e antigos ciprestes cinza-fantasma que pairam sobre seus domínios como sentinelas silenciosas e tristes. Ao longo dos canais infestados de serpentes com margens e lameadas, encontram-se cabanas decrépitas, empoleiradas sobre água suja e sem indicação de que sejam habitadas ou não. O local também é infestado por insetos e animais peçonhentos. Ou seja, se estiver procurando um lugar sinistro, certamente o pântano de Manchek não decepcionará. O voodoo era bastante proeminente naqueles dias em Louisiana, tendo sido trazido para essas terras por escravos da África Ocidental durante o período colonial, assim como refugiados fugindo da Revolução Haitiana do século XVIII e início do XIX. Tão concentrado era o número de praticantes de voodoo em Nova Orleans que Louisiana logo desenvolveu sua própria marca da religião, caracterizada por encantos e amuletes, também conhecidos aqui como gris-gris, ervas e venenos, e que deu origem aos infames e assustadores bonecos voodoo de almofate. O voodoo de Nova Orleans também trouxe o reinado das voodoo queens ou rainhas do voodoo, que eram sacerdotisas que detinham um grande poder e influência em suas respectivas comunidades. Algumas, como a sacerdotisa do século XIX, Marie Laveau, eram tão poderosas e respeitadas que vários membros prestigiosos da sociedade, como políticos, juízes, advogados, empresários e ricos proprietários de terras, procuravam por ela para consultas antes de tomar decisões importantes sobre negócios e assuntos de Estado. Muitas delas, mesmo mortas, são respeitadas e queridas, e até hoje suas sepulturas ficam repletas de presentes, dados pelos fiéis em agradecimento a pedidos realizados. Com pessoas vindas de longe para visitar as sepulturas e comprar amuletos, poções e pós de vários fornecedores voodoo. Um dos contos mais populares em torno do pântano é a história de Julie Ebrow, também chamada de Julie White e Julie Black, uma sacerdotisa voodoo que morou lá no final de 1800 e início de 1900. Julie Ebrow era mais recusa que a maioria das sacerdotisas, embora não menos temida. Dizia-se que Julie gostava de tentar prever o desaparecimento das cidades vizinhas, enquanto ela se sentava na varanda de sua cabana, de frente para o pântano, onde passava a maior parte do tempo cantando e tocando canções estranhas em seu violão sobre o dia de sua morte. Ela também fazia gestos misteriosos para aqueles que passavam. Dava às pessoas o olhar do mal, como diziam, e geralmente aqueles que ela não simpatizava enlouqueciam depois de um tempo. Apesar de seus modos excêntricos, Brau era vista como um poderoso oráculo, e muitos olhavam para suas previsões em busca de sinais de desgraça iminente ou infortúnia, fazendo dela uma figura absolutamente temida. Uma de suas previsões mais persistentes era que haveria algum tipo de desastre cataclísmico quando ela falecesse. Certa vez, ela vaticinou, um dia eu vou morrer e vou levar todos vocês comigo. Assustadoramente, pouco antes dela morrer, em 1915, Julie Brau falou cantando isso repetidas vezes, e um horrível furacão atingiu a cidade no dia de seu funeral lotado. O furacão atingiu Nova Orleans, com ventos muito fortes, causando uma onda devastadora que varriu centenas de pessoas e dizimou três aldeias em vez. No início do século XX, as aldeias de Ruddock, Frenier e Népton eram assentamentos prósperos, agrupados à beira do laco Pontchartrain, sustentados pela extração de ciprestes seculares e de repolhos agrícolas, plantados no solo negro e espesso. A ferrovia era a linha de vidas da cidade, trazendo mantimentos de Nova Orleans e fazendo transporte de troncos e repolhos até Chicago. Mas tudo isso mudou em 29 de setembro de 1915, quando o enorme furacão chegou do Caribe. Em Frenier, onde Julie morava, a tempestade subiu 13 pés e os ventos uivavam a 200 km por hora. Muitos dos habitantes da cidade buscaram refúgio no depósito ferroviário que desmoronou e matou 25 pessoas. Ao todo, perto de 300 pessoas morreram. Quando a tempestade clareou, em 1º de outubro, Frenier, Ruddock e Népton estavam totalmente arruinadas, com casas destruídas, prédios demolidos e quilômetros de trilhos de trem cobertos por entouros. Um dos poucos sobreviventes mais tarde descreveu como era desesperador ouvir os gritos de socorro daquelas pessoas que se afogavam no pântano. O furacão pareceu surgir do nada e, segundo contos antigos, a tempestade foi o resultado da ira de Julie Brown, que lançou uma maldição sobre a cidade. Maldição essa que se tornou real quando a tempestade destruiu tudo no dia de seu funeral e matou todos ao redor. Blue de Mary, uma moderna sacerdotisa local, não acha que Julie tenha feito qualquer tipo de maldição à cidade e diz que o voodoo não é tanto sobre maldições, e sim para a cura. E sugere que a música de Julie pode ter sido mais um aviso para os moradores do que uma maldição contra eles. De acordo com o folclore, Julie Brown, junto com todos aqueles que foram mortos em seu funeral, foram enterrados sem cerimônia em uma vala comum em algum lugar do pântano. Dizem que até hoje, muitos corpos permanecem alojados dentro da lama viscosa no fundo do pântano, e que mesmo agora, ocasionalmente, um corpo flutua pela lama até a superfície. Desde então, dizem que as vozes dos mortos e a aparição da própria Julie assombra esse pântano com seu fantasma repetindo o mesmo verso misterioso que ela havia cantado antes de sua morte. Hoje, a antiga residência de Julie Brown e da sua suposta sepultura é muito visitada e é bastante comum os visitantes ouvirem lamentos ou gritos estranhos que emanam do pântano nesta área. Outro conto popular do Pântano Menchac, baseada numa lenda cajun, é a do Rougarou, descrito como sendo um animal grosseiro com aproximadamente 2 metros de altura, com um corpo de homem coberto de pelos e a cabeça de lobo, com presas proeminentes e olhos vermelhos que dizem brilhar no escuro. Uma espécie de lobisomem. Eles espreitam os pântanos, os lagos e os campos da Louisiana durante as noites de lua cheia. Outros contos dizem que ele é uma aparição mais decididamente fantasmagórica ou espectral, um cachorro grande que brilha durante a noite ou uma besta que pode se tornar imaterial ou desaparecer à vontade. Dizem que é capaz de mudar sua forma, transformando-se num porco, gado ou até mesmo num pássaro. A história do Rougarou tem muitas versões, sendo a mais comum que se trata de uma maldição como a do lobisomem, transferida para outros através do sangue, com arranhões ou mordidas, ou simplesmente olhando nos olhos da outra pessoa. No passado, era comum as pessoas olharem para estranhos ou pessoas particularmente estranhas com grande desconfiança, já que se pensava que elas poderiam ser uma das bestas temidas. A maneira mais comum de quebrar a maldição é permanecer em silêncio sobre o confronto por um ano e um dia, após o qual a maldição será quebrada para ambas as partes. Outra maneira de quebrar a maldição é com a ajuda de poderosos feticeiros budum. Existem muitas histórias de pessoas que foram confrontadas por um enorme cão que depois de ferido por elas, se transformou em um homem bem diante de seus olhos. Há também muitos relatos de pessoas que na verdade afirmam vê-los até hoje e de ouvir seus uivos sinistros perfurando a noite. Alguns relatos bastante dramáticos dizem que as criaturas perseguem carros na estrada ou matam gado. Sua aparência grande e grotesca e os corpos cobertos de pelos levaram a teoria de que em vez de lobisomens, o que está sendo visto talvez seja algumas criaturas parecidas com o pé grande. Ainda que hajam poucas evidências comprovadas de lobisomens e pé grandes, a tradição de Louisiana fazem com que lá eles existam. A verdade é que se Rugarou existe ou algo semelhante pode-se garantir que o Pântano Mexaque é um dos lugares favoritos para ele. Somando-se aos contos de lobisomens e maldições voodô, existem vários outros fenômenos estranhos relatados no Pântano. Luzes misteriosas, aparições sombrias, orbes de luz e brilhos emanados de cabanas abandonadas são comuns aqui. Assim como algumas histórias de monstruosos jacarés muito maiores do que o normal rondando nas áreas remotas do Pântano. O que quer que esteja acontecendo neste lugar assustador é difícil olhar e não ter a sensação de ter um lugar com uma atmosfera de desgraça e melancolia que legitimamente merece sua reputação como um lugar amaldiçoado e assombrado, seja de verdade ou não. Qualquer um que esteja interessado em ver o Pântano por conta própria pode fazer uma das muitas excursões fantasmas que operam na área e que levarão com prazer através de algumas áreas que são mais supostamente paranormais do que outras. tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.